Olá, tudo bem, pessoal? Volto aí nessa semana mágica, que é a semana do Natal, para compartilhar com vocês um livro incrível que eu descobri esses dias. Eu sempre procuro nessa época um livro que tenha a ver com o Natal, é claro, porque a gente não pode deixar essa data passar em branco. E dessa vez eu tive uma grata surpresa procurando por aí, eu descobri esse livro. Eu não sei se vai sair invertido para vocês, é possível, mas o nome do livro é Cartas do Papai Noel. E esse livro foi escrito simplesmente pelo Tolkien, o grande autor aí do Senhor dos Anéis, Hobbit e todas essas sagas que a gente gosta tanto, que virou filme e tudo mais. Esse livro é particularmente interessante porque, na minha opinião, ele traz para a gente o panorama do que é o Natal, de fato. Por quê? Porque são cartas escritas para os quatro filhos do Tolkien, a partir do terceiro ano do primeiro filho, em que o Papai Noel responde as cartas das crianças e também propõe contar coisas da vida dele. E isso se estendeu por 20 anos, até que a última filha realmente estivesse para ir para a universidade e virar adulta. E a cada ano as cartas iam ficando mais ricas, mais complexas, parece que ele teve o cuidado de ir acompanhando o desenvolvimento cognitivo dos filhos, inclusive tem cartas que parabenizam os meninos por estar aprendendo a ler, etc. E aí todos os anos esses meninos chegavam e essas cartas vinham para eles, sujas de neve, às vezes com selos polares que ele mesmo desenvolvia, e com ilustrações de Natal. Para vocês terem uma ideia, ele criou um idioma que o Papai Noel conta a respeito dos inimigos dele. E a vida do Papai Noel vai ficando cada vez mais complexa, então a casa vai aumentando, vão chegando visitas, a gente tem o Urso Polar, que também se torna um personagem interessante das cartas. Já vou ler para vocês algumas, então vocês vão ver que o próprio Urso Polar se propõe a escrever para as crianças, né? E ele vai ali contando ano após ano, durante 20 anos, as aventuras aí do Papai Noel e estabelecendo uma relação de fato com essas crianças pessoal. Uma forma maravilhosa de um pai demonstrar para os filhos a importância do Natal e também transformar isso numa coisa mágica, né? E eu fiquei muito emocionada porque os meus pais sempre fizeram isso com a gente, né? Então, na Páscoa, por exemplo, o meu pai tinha a paciência de colocar as mãozinhas assim na farinha e fazer as patinhas do coelho da Páscoa e dar uma mordida na cenoura que a gente deixava e sempre tinha algum recado do coelho da Páscoa para a gente e tal. E no Natal a mesma coisa, a gente sempre tinha alguma marca da presença do Papai Noel ali, né? Na noite de Natal e eu confesso que eu acreditei em Papai Noel por muitos anos, né? Por conta desse trabalho, mas era uma forma dos meus pais se divertirem com a gente, marcarem a data e deixar a gente ser um pouco mais criança, né? Nessa magia aí que tem a data. Eu não preciso falar para vocês que eu sou cristã, acho que todo mundo já sabe disso há bastante tempo. Para mim, como cristã, essa data é muito importante porque para mim é a renovação da minha esperança nessa promessa de salvação que é o nascimento de Jesus Cristo, né? Essa pessoa ímpar que era Deus e que era homem e que experimentou todas as nossas dores, sofrimentos, que se entregou por amor dos seus amigos, né? Que veio e tinha uma consciência total da sua missão, do seu objetivo, do seu propósito, que curou a muitos fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, né? Essa personalidade de fato que dá sentido à existência de todo cristão. Então, para mim, essa data é muito importante, assim como a Páscoa, né? Mas é no Natal que a gente recebe o cumprimento de todas as profecias. É no Natal que vem aquele que pode, de fato, libertar o homem do julgo de si mesmo, né? Porque o nosso grande problema é o que existe dentro de nós, né? Jesus já falava isso, não é o que entra no homem que o corrompe, é o que sai dele, né? Então, Jesus vem para cumprir essa salvação, essa possibilidade de um aperfeiçoamento, de uma transformação, de uma eternidade em pureza, né? Em graça, em verdade, em alegria. E aí, quando ele nasce, bebezinho na manjedoura ali da sua mãe, a Virgem Maria, que é uma mulher esplêndida, especial e bendita entre as mulheres para todos sempre, né? Como diz na Bíblia, também acompanhado pelo seu pai José, esse homem admirável que assume ali essa mulher e essa criança e toma para si a responsabilidade de cuidar deles, de garantir a sua segurança e desenvolvimento, né? Então, é uma história maravilhosa, eu sempre gosto de presépio, né? E todos os folclores que foram criados em torno do Natal, acho que eles são muito coerentes com o significado da data, né? O Papai Noel vem lá da história de um monge, de fato, que se preocupava com a questão da desigualdade social e que percebia a necessidade de abençoar ali as crianças pobres com presentes para que elas soubessem que aquela data era especial. E ontem eu vi no jornal o pessoal lá na Amazônia, né? Que transformou, fez um grande carro de Papai Noel, presentes, presépio iluminado que anda ali pelos rios, alegrando as crianças, levando presentes. Eu achei isso tão bonito e uma mulher muito pobre que foi lá para receber os presentes dos filhos, ela disse, nossa, isso é muito importante, isso dá para a gente uma sensação de igualdade, da gente perceber que a gente também pode participar do Natal. E eu achei isso muito legal, que isso, de fato, corroa o coração de todos os egoístas, né? E voltando a falar aqui das cartas do Papai Noel, do Tolkien, né? Eu queria ler para vocês algumas, eu não vou ler todas porque eu não quero dar muitos spoilers, né? Mas desde a primeira cartinha a gente já tem uma coisa bem interessante, né? Então, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem até um envelope e tal, o livro é muito lindo, é capa dura, as ilustrações são originais, são maravilhosas. E aí tem a letra do Papai Noel, que no caso é o Tolkien, meio tremidinha assim, porque ele já está idoso e tal. E aí essa carta do Papai Noel, a primeira, ela aconteceu em 22 de dezembro de 1920, né? E foi direcionada ao John, que então tinha três aninhos só e que era o filho mais velho do Tolkien. Aí do ladinho ele escreve, mande um beijo para o Papai, a mamãe, Michael e a tia Mary. Michael já era o segundo filho, que ainda era um bebê. Aí ele fala, querido John, eu ouvi você perguntar ao Papai como era e onde eu morava, como eu era e como eu morava. Eu fiz um desenho meu e da minha casa para você, tome a conta do desenho. Eu acabo de sair agora para Oxford com meu saco de brinquedos, alguns para você. Espero que eu chegue a tempo. Está nevando pesado no Polo Norte essa noite, com o carinho do Papai Noel. E aí ele faz esse desenho aqui para mostrar para ele como ele é e como que é a casa dele. E aqui ainda está bem pequenininha a casa, mas ele vai ter que se mudar de casa, o Papai Noel vai acontecendo uma série de coisas na vida dele, que vai fazendo com que ele vá aumentando essa história, né? A segunda carta é de 1923, o ano seguinte já, né? Aqui tem um envelopinho, vem Polo Norte, os selos e tal. E ele diz, Eu estou mandando muito amor a você e muito para o Michael também. E muitas peças de montar da Lot's Bricks. Tem mais um monte para você ganhar no ano que vem, se me deixar saber no tempo certo. Eu acho que eles são mais bonitos, resistentes e caprichados do que os da marca Picabricks. Então, espero que você goste deles. Agora preciso ir, está uma noite linda e agradável e tenho centenas de quilômetros para percorrer antes do amanhecer. Há muito o que fazer. Um beijo gelado do Papai, Nicolau Noel. Aí, em 1924, ele já escreve uma cartinha bem pequenininha para o Michael e diz, Querido Michael, eu estou muito ocupado esse ano, sem tempo para cartas. Com muito amor, espero que a locomotiva funcione bem. Cuide bem dela. Um grande beijo com o amor do Papai Noel. E atrás, vem o PS do Urso Polar. Aí ele muda a letra e tal. O Urso Polar tem várias aventuras. Ele vai ser sequestrado pelos duendes, eu acho, gnomos, uma coisa assim. Ele vai aprender uma linguagem através das escritas na parede e tal. É um barato. PS, o Papai Noel estava com muita pressa, então me pediu para colocar uma das suas bombinhas de papel com desejos mágicos. Quando você puxar, faça um pedido e veja se não se torna realidade. Desculpe a escrita grossa, eu tenho a pata gorda. Eu ajudo o Papai Noel com as suas encomendas e moro com ele. Eu sou o grande Urso Polar. E aí vai se seguindo, tem uma série de outras cartinhas legais. Para encerrar, eu queria ler a última, que é de 1943 e que já é uma cartinha que ele escreve para a senhorita Priscila, que é a última filha dele. May Tolkien. Casa do Penhasco, porque o Papai Noel já mudou, né? Polo Norte, Natal de 1943, 20 anos depois. Minha querida Priscila, um Natal muito feliz. Eu imagino que você vai pendurar sua meia só mais uma vez. Eu espero que sim, pois ainda tenho algumas coisas para você. Depois disso, devo dizer adeus. Bom, mais ou menos, eu quero dizer, não vou me esquecer de você. Nós sempre guardamos os números antigos de nossos velhos amigos e as cartas deles e mais tarde esperamos voltar, quando eles forem mais velhos e tiverem suas próprias casas e seus filhos. Os meus mensageiros me dizem que as pessoas estão chamando de severo esse ano. Acho que elas querem dizer miserável. Era o ano de guerra, né, gente? Segunda Guerra Mundial. E assim é receio em muitos lugares onde eu gostava especialmente de ir. Mas fico muito feliz em saber que você ainda não está de fato se sentindo miserável. Não se sinta assim. Eu ainda estou muito vivo e devo voltar em breve. Tão feliz como sempre fui. Não houve destruição no meu país. E embora meus estoques estejam ficando bem baixos, espero arrumar isso em breve. Urso Polar, extremamente cansado para escrever. Ele, aí escreve do lado, eu realmente estou. Mesmo assim, ele diz, mando uma mensagem especial para você, amor e um abraço. Ele diz, pergunte se ela ainda tem um urso chamado Billy Bobo ou algo parecido. Ou ele já bateu as botas. Dê meu amor aos demais, John, Michael e Christopher. E é claro, para todos os seus animais de estimação de que você costumava me falar. Como eu não consegui muitas das coisas que você normalmente quer, estou enviando um pouco do bom e velho din-din. Em espécie, eu tenho um monte, mais do que você tem, imagino. Mas não é de grande uso para mim, talvez seja para você. Você pode achar útil para comprar um livro que queira muito. Com muito amor do seu velho amigo Papai Noel. E aí, a última ilustração é essa aqui. Tá? O que eu acho mais formidável nesse livro é que ele realmente deixa claro para a gente qual é a mágica do Natal. Que está exatamente no fato dele se repetir todos os anos nas nossas vidas. Ele de acompanhar todas as nossas fases. A construção do nosso eu, dos nossos sonhos, dos nossos planos e esperanças, todo ano tem Natal. Ele testemunha o desenvolvimento das nossas relações, dos nossos vínculos, também as nossas lutas, as nossas perdas, os nossos desafios. Ele acompanha a nossa jornada até o fim. E o fato é que, como eu li esses dias em um livro, faça frio ou não, Deus sempre está presente. Essa frase foi esculpida numa pedra pelo Jung e ele colocou, o Jung, o psicólogo, né? E ele colocou na porta da casa dele, a casa que ele construiu com as próprias mãos, né? Faça frio ou não, Deus está sempre presente. E Natal é a festa do Emmanuel, Deus conosco, né? Então, saber que Deus está sempre conosco é a mensagem do Natal. E para mim, para a minha família, que vamos ter no Natal muito diferente esse ano, porque a gente perdeu o nosso pai querido, saber que Deus está presente dá sentido e dá referência e dá esperança para a nossa vida, né? Mesmo que a gente esteja vivendo um luto, mesmo que a gente tenha que reorganizar as nossas vidas, os nossos afetos, os nossos planos, mesmo que a gente tenha que lidar com a dor da perda, a gente fica bem no Natal, porque a gente sabe que Deus está conosco. Então, eu espero que você, meu amigo e minha amiga, na virada aí do 24 e do 25, lembre que, se faça frio ou não, Deus sempre está presente. Busque esse Deus, se consagre a Ele, se entregue a Ele, confie nele, porque Ele é o único que sempre está conosco. Um abraço, Feliz Natal para vocês. Se tiverem oportunidade, comprem esse livro para os seus filhos e seus netos, vale muito a pena, é enorme, são 20 anos de cartas, né? Então, vale muito a pena. Um beijinho, tchau, tchau. 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 Tchau.